Olá, meus amigos, aqui é o Pastor Claudener, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu quero ir direto no ponto, gente, chega de blá-blá-blá, né? Chega de conversa, meu vídeo é curto, é objetivo, e eu quero falar hoje da pandemia. Que coisa triste, minha gente, mais de 265 mil mortes no Brasil. É como se o litoral norte do estado de São Paulo deixasse de existir. É muita gente. Você parou para pensar, para analisar quantas pessoas que é 265 mil, e não tenho números aqui, fora os que estão internados, que estão nas UTI, aí sofrendo. E o que nós temos que fazer? Qual é a nossa obrigação? Qual o nosso objetivo? Estou falando, meu, aqui, de você também, é se cuidar, se proteger, se amparar, né, gente? Para que não venha a acontecer o que está acontecendo. O abuso, né? As pessoas abusam. Tem pessoas aí que vai para baile, vai para funk, vai para qualquer lugar, sabe? É forró, é blá-blá-blá-blá. E a igreja, né? Por que a igreja é permitido que também nós podemos abusar, né? A igreja tem um limite. É apenas 30% da sua capacidade. E tem que se manter à distância, tem que ser álcool, tem que ser aquele termômetro lá para marcar as imperações de cada pessoa. As igrejas têm que se manter. Há necessidade de haver a unidade de todas as pessoas. A unidade do Brasil, das autoridades, principalmente das autoridades. Parar um pouco de brigar aí. Fica, briga daqui, briga daqui. Vamos parar, gente. Vamos olhar para o nosso país. Vamos nos cuidar e vamos nos respeitar. E quando você estiver precisando de uma palavra de amor, de carinho, essa é a função da igreja. A função da igreja é trazer algo espiritual para a sua vida. Que é uma palavra de conforto, uma palavra de fé, esperança e amor. Uma palavra que nós precisamos. Porque também tem muita gente que está sofrendo com depressão. Por não poder sair e ficar dentro de casa. Gente, isso é muito mais além do que vocês imaginam. Porque tem pessoas que não tem lá, muita gente na família, mora só, mora apenas um casal. E ela se sente abandonada, ela se sente triste. Aí entra a igreja. Aí entra o trabalho da igreja, que nós damos todo o apoio, todo o suporte. Tudo aquilo que nós podemos fazer e tem muita gente fazendo. Nós estamos fazendo. Orando por você, meu amigo. Orando para cada pessoa. Orando para a humanidade. Orando é para você que precisa de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Não desista. Por mais difícil que seja a situação, não desista. Não deixe de lutar. Por mais triste que esteja, né? A gente liga a televisão pela manhã. É o dia inteiro. A notícia, o foco. É somente isso. Mas não liga muito para isso, meu amigo. Se proteja, se guarda. Você tem que ter duas proteções. A mais importante é a proteção de Deus. O rampado. E depois da ciência. Porque a ciência também é algo que vem de Deus. É criado por Deus. Esses homens. Deus deu sabedoria a essas pessoas. Então, meu amigo aí que está me assistindo, aí que está me ouvindo. Vamos nos proteger. Vamos nos cuidar. E vai aqui, o alerta aos jovens. Jovens que não se cuida. Que ama o seu pai. Ama a sua mãe. Ama os mais velhos. Não quer fazer por você. Faça por eles, né? Vão nessas baladas por aí afora. Uma pegação. Abraça todo mundo. Beija todo mundo. Encontra todo mundo. Depois chega em casa. Transmite isso para os seus pais. Vamos nos proteger. Vamos nos guardar para que a gente possa ter força. Mas não desista, meu amigo. Não desista. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua dor. E você vai sair dessa luta. Eu sei como está difícil as pessoas desempregadas. A pessoa sem dinheiro para se manter. Está muito difícil. Mas Deus é misericordioso. Deus é poderoso para ouvir a nossa oração. E nos abençoar e nos fortalecer. Fique aqui o nosso apoio. O nosso pedido também para que se preserve. Para que se cuide. Você que está nos ouvindo aí. Vamos nos proteger dessa pandemia. E a melhor proteção é ficar dentro de casa mesmo. A melhor proteção é usar a máscara. Faça isso. Protegendo os seus familiares. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos. Eu fico triste aqui pensando. 265 mil pessoas. Vamos dar um basta nisso. Nos protegendo. Nos guardando. Que Deus abençoe a cada um. Gente. Se vocês puderem. Compartilhem esse vídeo aí. E divulguem para outras pessoas. Deus abençoe você e a tua família. Em nome de Jesus.